E aí galera, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um guia de iniciantes em Monster Hunter World Hoje meus amigos com o primeiro vídeo aqui da cantina Vou mostrar para vocês como pegar todos os ingredientes da cantina A gente vai separar esses vídeos pelos tipos, então ingredientes do tipo carne, peixes, vegetais e bebidas, ok? Cada um vai ter seus vídeos separados, então fiquem ligados aí na playlist que vai estar tudo separadinho Lá para vocês procurarem os próximos, ok? Antes de iniciar o nosso vídeo, só peço aí a moralzinha de vocês puderem seguir lá no Twitter e no Instagram do canal Então você ajuda muito para interagir lá comigo, caso queira acompanhar minhas lives Pode procurar aí na descrição, tá? Só procurar por LapsTV lá na plataforma roxinha E se você quiser apoiar o meu trabalho, sempre que você for comprar algo lá na Amazon Dá uma olhadinha aqui, eu sempre deixo o link do canal lá na Lois Se você entrar pelo meu link, eles sabem que vocês foram indicados por mim Vocês me ajudam muito, beleza? Dados esses recadinhos, então, bora para o vídeo O primeiro ingrediente que a gente vai pegar, ele fica aqui na primeira linha, terceira coluna, ok? Para completá-lo, vou mostrar para vocês a quest agora Para entregar a carne da primeira linha, terceira coluna A gente vai completar a quest opcional de quatro estrelas Marumbando na floresta, entregue dois ovos de serp Colocando no mapa, no terceiro andar, você vai ver aqui o ovo de serp Pode marcá-lo e, então, ao seu encontro Bom, meus amigos, eu fiz uma buildzinha bem básica aqui Para coleta, tá? Com o que a gente já tem disponível no início do jogo Basicamente, usando o elmo de couro Traje do guardião alfa mais Avambrástico luz Cinturão do caçador alfa Botas do mergulhador Com isso, a gente tem resistência à fome Que prolonga um tempo até o limite de vigor Diminui 100% Curtibilidade Os monstros perdem você de vista com facilidade razoável Isso no nível 2 Se você tiver joias, pode colocar para o nível 3 Transporte profissional Aumenta a velocidade de movimento ao transporte E reduz a recuperação em atendizagens Mestre de coleta Evita quedas por ataques ao coletar itens Também permite uma coleta mais rápida Basicamente, essas são as skills principais Para a gente fazer uma coleta Pegando aqui, seguro? Ovo de sépia foi adicionado ao menu da cantina Após concluir essa quest Para completar o ingrediente da primeira linha A quarta coluna A gente vai ter que conversar com Pesquisadora de vida nativa da floresta ancestral Para isso Quando você abrir o mapa em expedição Floresta ancestral Lá embaixo, pesquisadores de campo Tem que estar a pesquisadora de vida nativa Se não estiver ela Entre em algum mapa e sai Para fazer uma ciclagem Até que ela apareça A gente veio para o acampamento 11 Logo aqui embaixo você vai ver Uma exclamação da pesquisadora de vida nativa É só marcar com R3 Vamos começar com ela Ela está mostrando aqui algumas formigas, certo? Para começar você pode procurar aqui nos arredores E capturar um pterix do bosque Ele se parece com pássaros pré-históricos Observá-los planando sem dificuldade Entre as árvores é simples Então a primeira coisa que ela vai pedir para a gente pesquisar É um pterix do bosque A gente pegando ele já libera o ingrediente da primeira linha, a quarta coluna Aqui mesmo do lado dela Vocês já podem visualizar Vou colocar aqui Manta de camuflagem Rede de captura Olha quem está aqui Pronto Pterix do bosque Capturado com sucesso Depois que você conclui Vem até o centro de recursos Faça a entrega A gente vai estar recebendo aqui Um novo ingrediente Rabo de Serp Lá na cantina A cabeça de Serp Que fica como quinto ingrediente Quinta coluna A gente completa ele Basicamente fazendo A quest designada do Tobi Kadashi Em três estrelas do rank baixo A gente concluindo na história Já vai liberar aqui a cabeça de Serp Para pegar o sexto ingrediente Sexta coluna A gente vai ter que ir Para a fina dos anciões Para pegar essa pedra E liberar O sexto ingrediente Da primeira linha Sexta coluna É que você já tem que ter completado Todas as ferramentas Dos palicos Que a gente já postou aí em outro vídeo A última ferramenta A gente pega Após descobrir aqui O acampamento Dos gajalacas Ok? De forma furtiva Então Faça isso Depois que você conseguir Você vai vir até Essa área aqui Que fica dentro Do acampamento deles Vai descendo E aqui você vai achar Essa Jazida de ambar Específica Então você vai pegar A pedra do crepúsculo Para liberar O ingrediente Filé de Serp Adicionado Aos ingredientes A segunda linha Agora Da cantina Dos ingredientes De carne As duas primeiras Basta você completar A quest designada Do Tobi Kadashi De nível de 3 estrelas Você já vai receber Os ingredientes Ingrediente 3 Da segunda linha Terceira coluna A gente vai ter que Completar A quest de low rank De duas estrelas De matar 14 Vespoides O nome da quest É Exterminador Dos ermos Completando ela A gente já libera O ingrediente Se elas pararem De spawnar Você pode ir no mapa Filtrar por monstros Pequenos Procurar por Vespoide Marcar com R3 E procurar outro lugar No mapa Onde elas estejam Pra então Finalizar As 14 O quarto ingrediente Da segunda linha E quarta coluna A gente vai pegar Completando A quest De 6 estrelas Basicamente Onde a gente Tem que matar 10 girros Ok? Então aqui Como vocês podem ver Informação local Abundância De azizdas De ambar Caso não Esteja dessa forma Você pode tentar Procurar também Por uma investigação No centro de recursos Pode filtrar Por local Venda do ancião E vai olhando ali Informação local Abundância de pilha de ossos Pontos de coleta Jazidas de berílio Jazidas ambar Então Basicamente Pegue uma dessas E aí você vai atrás Das jazidas de ambar As jazidas de ambar São esses minérios Com cor de lava Vermelho Ok? Você vai ter que procurar Por alguns deles No mapa Aqui por exemplo No setor 7 Perto aqui Do acampamento 1 Acampamento 1 Descendo A parte subterrânea Você já vai achar Por exemplo Ambar Gaia Quando você pegar Ela vai demorar Um pouco mais Vai pegar Essa ambar ancestral Aí você pode retornar Da missão Que vai ter adicionado O ingrediente Ambar ancestral Entregue Giga bife E adicionado Aos ingredientes Para entregar O ingrediente 6 Da segunda linha E sexta coluna A gente vai ter que Completar A quest opcional De rank baixo 5 estrelas O nome da quest É a carne da questão Para pegar Os pedaços de carne Você vai vir aqui Até a área 13 Para ela aparecer Você vai ter que passar Dessa vinha De carne Esse negócio estranho Aqui que tampa a porta Depois que você passar Vai aparecer aqui Pedaço de carne Aí você vai conseguir Marcar no mapa Com o R3 No caso Agora a gente vai pegar O pedaço de carne E levar Para um dos acampamentos Pronto Feito a entrega A gente conclui A quest Carpátio marinado Foi adicionado Ao menu da cantina Por ter concluído Essa missão Por algum motivo Eu ainda não recebi A requisição Para o quarto ingrediente Da quarta coluna Aqui na segunda linha Ok Mas a gente vai prosseguir E depois Eu completo ele Agora na terceira linha Esses dois primeiros ingredientes Você completando a quest Designada Do Anjaná No rank elevado Seis estrelas Você já vai liberar Esses dois primeiros Para entregar O ingrediente Da terceira linha Terceira coluna Basicamente É o bife em cubinhos Você vai ter que fazer Uma quest De entrega Aqui no centro De recursos Com 50 pontos De investigação Entregando Uma mega poção Você já vai liberar Esse ingrediente Para pegar o ingrediente Da terceira linha Quarta coluna A gente vai ter que ir Para o vale Putrefato Quando a pesquisadora De vida nativa Estiver por lá Ok Ela está no momento A gente vai ter que capturar Algumas aranhas Que ficam por lá Cinco aranhas Especificamente Marque a pesquisadora De vida nativa Aqui no vale Putrefato Converse com ela E ela pede Que a gente pegue Cinco necrântulas Partindo do acantamento Um Uma boa área Que você pode ir Aqui na área cinco Pode marcar A pilha de ossos Aqui Sobe aqui E você vai encontrar Muitas dessas aranhas Ao centro de recursos A gente faz a entrega Auxílio de pesquisa Captura de necrântula Filé gigante Então é adicionado Aos ingredientes Para entregar Agora a gente vai entregar O ingrediente Da terceira linha Quinta coluna Para isso Vamos pegar um fóssil Que fica lá Também no vale Putrefato Ok Vamos para o acampamento 1 Para isso a gente vai vir Pelo acampamento 1 Seguindo para a direita Chegando aqui O serviço Nessa mandrágora A gente vai ver Esse fóssil ancião Aqui especificamente A gente vai pegar O fóssil perverso Que vai liberar Para a gente O novo ingrediente Da cantina Então está aqui O local certinho No mapa Passamos aqui Pela direita E depois à esquerda Até encontrar essa mandrágora Fósseis perversos Entregues O Groburguer Adicionado aos ingredientes Para entregar agora O ingrediente Da quarta linha Terceira coluna A gente vai fazer Uma quest opcional De rank 6 estrelas A gente vai ter que entregar Quatro fósseis Ok? Vamos lá então Essa quest opcional Se chama Missão chefe É para já Entregue De quatro fósseis Esquecidos Pronto Pegamos os quatro fósseis E assim O objetivo está concluído A dobradinha picante Foi adicionada Ao menu da cantina Por ter concluído Essa missão Assim que a gente Completou A dobradinha picante O chefe acabou De entregar A quest dos givos Que corresponde A segunda linha A quarta coluna Ok? A gente vai completar Essa quest agora Para pegar aquele ingrediente Essa quest Se trata de Uma quest opcional De seis estrelas Entregue pelo próprio Chefe Meuscular Que pede Para a gente Matar dez girros Lá no Vale Putrefato Vamos lá então Concluindo Essa quest A carne endurecida Foi adicionada Ao menu da cantina Para pegar agora O ingrediente Da quarta linha E quarta coluna A gente vai ter Que fazer Uma quest Lá nos flanantos Coralinos Pegando Uma pérola Especificamente E aí Já vai adicionar O ingrediente Nos flanantos Coralinos Se a gente Procurar Por uma investigação Que tenha abundância De ostras De pérola A gente vai pegar Uma dessas Para facilitar De pérola E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Diferentemente dos depósitos ambares que são laranjados, eles são aqueles azuis achados já na primeira área Entregando o berílio genuíno a gente ganha o foie gras esplêndido, basicamente Para pegar agora o primeiro ingrediente da quinta linha, primeira fileira, a gente vai ter que capturar algumas formigas, tá? Com a pesquisadora nativa no ermo selva agulha especificamente Vamos para o acampamento 1 A gente marca já no mapa a pesquisadora nativa Ela fica bem próxima daqui Vamos utilizar a rede de captura As primeiras vamos conversar com ela Você está vendo essas selvagulhas ao redor? Elas foram construídas por formigas portadoras Eu quero que você pegue algumas Então a gente recebe aqui A pesquisa pedindo nove formigas Vamos usar a rede de captura Pegamos uma, duas, três Aqui na área oito No segundo pavimento do mapa Você vai encontrar aqui perto dessa entradinha Na parte acima de onde encontra o barrote, diablos A gente vai capturar mais três delas Pode voltar para o acampamento 1 E elas vão estar aqui novamente Captura os que estão faltando Conversa então E a gente volta para o centro de recursos para fazer a entrega Fazemos então a entrega Auxiliador de pesquisa, captura de formigas portadoras Peru, a moda do peão foi adicionado aos ingredientes Fazemos então a entrega Auxiliador de pesquisa, captura de formigas portadoras Peru, a moda do peão foi adicionado aos ingredientes Agora a gente vai pegar o segundo ingrediente da quinta linha Segunda coluna, ok? Para isso vamos ter que caçar um radoban E entregar a carapaça dele no centro de recursos Radoban do rank elevado Acabamos de pegar então aqui Um farm de um radoban do rank elevado E pegamos a carapaça de radoban Fazemos então a entrega da carapaça de radoban E vamos receber o carneiro copioso como ingrediente Para entregar agora o terceiro ingrediente da quinta linha e terceira coluna A gente vai fazer uma quest de rank baixo de três estrelas Entregando dois ovos de herbívoros Recebendo o ingrediente na conclusão A quest se chama Marumbando nos ermos Para entregar o ovo de herbívoros É só vir aqui para acampamento 1 Logo aqui abaixo você vai encontrar Na segunda área do mapa Os ovos para marcar Pronto Entregue o segundo ovo A gente conclui a missão O ovo herbívoro foi adicionado ao menu da cantina Para entregar o quarto ingrediente da quinta linha e quarta coluna A gente vai ter que ir para a fenda do ancião A gente vai ter que completar uma quest de rank baixo Quatro estrelas Onde você tem que matar 11 chamus Vou mostrar para vocês a quest A quest se chama É uma pena chamus Basicamente ela tem como cliente o chefe miauscular Completando ela você pega o ingrediente Para entregar agora o ingrediente da quinta linha e quinta coluna A gente vai ter que ir para a fenda do ancião Conversar com a pesquisadora nativa Para fazer uma pesquisa junto com ela Marque a pesquisadora de vida nativa no mapa e converse com ela Ela vai pedir para a gente capturar os besouros bomba Basicamente Vindo aqui para acampamento 1 Bem pertinho do acampamento Já é possível visualizar alguns Besouros Bomba no caso Pronto A gente já capturou um aqui bem pertinho Agora é só entregar no centro de recurso Concluímos a entrega E recebemos o carneiro magma como ingrediente Para pegar o último ingrediente A gente vai pegar o berílio abissal Na fenda do ancião Para isso uma investigação com abundância de jazidas de berílio Que você pode pegar no centro de recursos Basta vir até as jazidas de berílio E procurar por um berílio abissal Tem 260 pontos de pesquisa Encontrando pode retornar da missão E você vai receber já o ingrediente Dessa forma meus amigos A gente completa todos os ingredientes de carne Ok? Próximos vídeos aí Fique ligados na playlist De dicas e iniciantes aí do canal Que a gente vai fazer a parte dos peixes Posteriormente Faremos a parte dos vegetais e das bebidas Ok? Então é isso Espero que esse vídeo tenha te ajudado Não esquece de deixar a sua avaliação Comentário Se o vídeo te ajudou Se você é novo por aqui Fique com o convite para se inscrever E dar um conferir Que tem muitos outros vídeos De Monster Hunter Road E outros jogos da franquia Monster Hunter Vou ficando por aqui então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau